Eu lhe digo mais, de vez em quando alguém diz, eu ouvi alguém dizer, Ricardo está cozinhando o juiz de veneziano. Mentira, mentira, o senador veneziano faz muito tempo, e aqui eu posso afirmar, que teve uma reunião com o Ricardo. Isso é criado para justamente gerar um desgaste entre veneziano e João. Sabe por quê? Me diga uma coisa. Quando o João se afastou de Ricardo Coutinho, veneziano continuou com o Ricardo ou se afastou também? Se afastou e saiu do partido. Quando o João deixou o PSB, veneziano ficou no PSB ou logo em seguida saiu? Saiu. Saiu também. Então, do mesmo jeito que João não sobe no palanque com o Ricardo, veneziano também não sobe. Veneziano trabalha sabe o quê? Vou lhe dizer. Muita gente pensa que veneziano está querendo ser candidato a governador. Eu digo aqui, sem medo de queimar a minha língua. E olha que a informação que eu vou trazer agora tem fé de ofício. A informação que eu vou trazer agora tem fé de ofício. Veneziano não quer e não vai ser candidato a governador em 2022. Encontre, Marconi. Entre aí no Google as pessoas, algum buscador. Uma vez veneziano dizendo que quer ser candidato. Agora, entre no mesmo buscador e procure o veneziano dizendo apoiarei a reeleição de João. Você vai encontrar muitas vezes. Marcelo, por favor, daqui a pouco eu até peço a Marcelo que ele traga a fala de Ana Cláudia na quinta-feira, véspera daquele incidente lá. Eu quero que alguém ache na fala de Ana alguma brecha. de ela, para que justifique que ela não está com o governador, que ela não está com o João. Sabe o que está acontecendo? Os adversários, amigo. A quinta coluna, tem uma quinta coluna dentro do governo. Tem uma quinta coluna dentro do governo trabalhando para impodir a relação de João e veneziano. Tem uma quinta coluna. Sabe por quê? Essa quinta coluna sabe que, afastando o veneziano de João, João se fragiliza. João se fragiliza e eles vão tomar conta. Certo? Porque veneziano é uma voz amiga que faz várias ponderações com João. Se alguém tiver no canto aí veneziano dizendo que é candidato a governador, pode me chamar de mentiroso. Agora, procure esse veneziano, não diz que está com o João. O que está vendo, sabe o que é? Intriga, Marconi. A tal da intriga, rapaz, a intriga é fogo. É aquele vizinho fofoqueiro que quer separar a mulher do marido porque está com inveja da felicidade. Ela vê o marido bem cedinho, rapaz, na porta de casa, beijando a esposa e dizendo, meu amor, vou trabalhar, fique com Deus. E a esposa, vá com Deus, meu amor. A vizinha escuta, a vizinha largada pelo marido, a vizinha mal amada, certo? A vizinha invejosa, olha o olho gordo. Olha o olho gordo dessa vizinha nessa relação. O marido sai e ela que se faz de amiga encosta. Oi, mulher, oi. Ô, mulher, tu não tem ciúme do teu marido, não? Eu não tenho nada, tal. Rapaz, tu vai atrás. Aí começa, começa a envenenar. É a serpente. Está na Bíblia. É a serpente. Aí começa a envenenar. A mesma coisa está acontecendo entre o João e o Veneziano. Um par, no bom sentido, um par de políticos de qualidade, qualificados. Nenhum dos dois tem as mãos sujas na Calvário. Nenhum dos dois pode ser considerado da política com P minúsculo, porque o Veneziano lá no Congresso, lá em Brasília, ele tem se comportado de uma forma a deixar os paraibanos orgulhosos. Inclusive, até o Veneziano está conseguindo trazer o Hospital do Amor para Paraíba. Vai trazer para Campina Grande, o Hospital do Amor. Por isso que ele teve naquela sexta-feira. Então, o que está havendo é isso. Uma vizinha invejosa anda botando caraminhola na cabeça daquele casal feliz porque quer a infelicidade. Digo e repito. E aí tem gente que vai sofrer. Veneziano e João marcharão juntos. Juntos. E digo mais. Romero Rodrigues, se Romero Rodrigues tirar a roupa e anda nu na epitácio pessoa. As pessoas vão dizer. Tinha um homem nu na epitácio pessoa. Ninguém vai dizer. Romero Rodrigues não vai. Porque ele é anônimo. Ninguém conhece Romero. Romero não consegue nem convencer a própria turma dele. E ainda tem, sabe o quê? Afamitos no encalço. Amém. Amém. Amém.